solidariedade e disseram que vão estar comigo mesmo assim então é isso todos vocês eu não vou conseguir mais falar Fala minha rapaziada como é que estão vocês tão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o cantor Diego Rafael bastante emocionado fez uma live falando de sua saída da banda Limão com Mel cara que emocionante mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada como vocês sabem o cantor Diego Rafael foi desligado da banda Limão com Mel e ontem à noite ele fez uma live lá no seu Instagram para falar sobre sua saída e emocionou todos os fãs e seguidores eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês o vídeo é bastante longo só que eu fiz os cortes das partes mais importantes para vocês perceberem eita meu Deus do céu estava aqui nas gravações aqui e acompanhando aí essa despedida na verdade como você falou né rapaz uma despedida que realmente a despedida que nós queremos sempre é a despedida que a gente está no palco né como você falou uma despedida no palco mas Diego estou passando aqui rapidinho estou entrando invadindo aqui sua live para dizer que pode pode contar comigo isso são coisas que acontecem na música né quantas e quantas vezes quando eu saí da Limão com Mel também teve esse momento tão difícil para as pessoas entenderem lógico que você vai explicar algum motivo como foi enfim eu não sei eu quis até ficar um pouco por fora desse momento dessa mudança dessas decisões tanto do Edson como da Limão com Mel eu quis permanecer de fora até porque meu nome é muito citado né a gente sempre fala de Limão com Mel Batista muitas pessoas me perguntaram se eu iria voltar Batista vai voltar Batista vai voltar também inclusive você você sabe a gente sempre conversa há muito tempo e o que eu falei lá na minha live 4.5 eu digo a Limão com Mel está muito bem com o Diego como produtor como cantor como compositor enfim eu deixei em boas mãos tanto você como a Adma a Limão com Mel tem uma frente maravilhosa mas as bandas tem seus projetos né cada banda tem seu pensamento enfim cada dono de banda tem sua forma de pensar respeito a decisão tanto do Edson por ser meu irmão o Edson também automaticamente tomou a decisão ou seja recebeu a proposta de voltar a Limão com Mel automaticamente também a gente encerrou um ciclo que foi o grande conto das vozes você viu minha postagem onde a gente nós encerramos o projeto desde 2016 que era o projeto dos irmãos e a gente também encerrou esse projeto para que ele possa assumir essa nova fase respeito eu acho que a palavra correta que a gente tem que colocar nesse momento é respeito né respeitar e entender mas eu digo para você Diego interrompendo aqui rapidinho eu vou sair para deixar você continuar com o pessoal pelo amor de Deus Batista vou ficar à vontade olha eu quero dizer que conta comigo conta com o meu apoio com o meu estúdio para que você possa preparar qualquer projeto seja na sua nova fase na sua nova banda enfim se é carreira solo eu não sei você que com Deus você e Deus e sua família vai decidir o que vai acontecer aí na sua na sua nova fase nessa nova fase que você vai ter que seguir em frente eu conheço o Diego Rafael o Diego Rafael não vai ficar parado de maneira alguma além por três motivos você não vai ficar parado talento você tem demais cantor compositor e produtor musical isso meu amigo é um currículo que é impossível você ficar parado hoje no mundo da música e o segundo motivo é pela pessoa que você é pela pessoa maravilhosa que você é o cantor maravilhoso o grande cantor que você é a voz que você tem que já é identificada eu acredito que você não vai ficar parado muitas pessoas vão entrar em contato com você para você fazer parte de um novo projeto mas eu não sei aí você que vai saber se vai seguir sozinho ou com alguma banda isso aí mas eu quero dizer que independente de qualquer coisa os estúdios BL Studio como eu sempre digo nas lives que a gente faz está de portas abertas está aqui esperando por você seja em alguma banda seja carreira solo estou aqui estou torcendo por você assim também como eu digo também em todos os meus bate-papos estou torcendo pela Limão com Mel também a gente tem que torcer a gente nunca deve torcer pensamento negativo por alguém ou por ninguém a gente tem que torcer eu torço por você Diego torço pela Limão com Mel cada um eu não sei o motivo qual foi mas respeito o motivo e também eu estou aqui do teu lado dizendo que te apoio como sempre te apoiei desde o início não foi à toa que eu saí da Limão com Mel e deixei em boas mãos você porque eu conheço então gente quero que vocês aí que estão nos acompanhando que vocês levantem a bandeira de apoiar o trabalho do Diego seja o que ele decidir fazer assim como eu vou estar apoiando também vamos entender a decisão da Limão com Mel eu não sei qual foi porque faz sete anos que eu não estou na Limão com Mel então eu estou por fora sem saber o que foi que causou como foi é tanto que eu respeitei tanto a decisão do próprio Edson Lima que eu não perguntei por que e como foi ele sabe inclusive vai ter uma coletiva de imprensa parece agora em setembro a qual eles vão falar todos os projetos quais os motivos enfim o que é que vai acontecer então vamos deixar na mão de Deus e para que eles tomem eles digam o que vai acontecer nós não somos juízes não somos condenadores só somos filhos de Deus que temos que apoiar o nosso semelhante então eu estou aqui Diego para dizer que estou do teu lado estou apoiando você conta comigo no que precisar o que tiver no meu alcance pode contar comigo agradeço a todos que estão aí nos acompanhando também peço a vocês não só apoio mas oração também é muito importante oração nesse momento a gente precisa orar e eu quero dizer a vocês que não só agora nesse momento o qual Diego está se desligando da Limão com Mel mas eu vi muitas situações onde o cantor se desliga da banda e naquele momento os fãs apoiam e de repente passa um mês dois meses e os fãs começam a se afastar e voltam novamente não estou pedindo para vocês se afastarem da Limão com Mel não estou pedindo para vocês se afastarem do Diego estou pedindo para que vocês apoiem apoiem tanto o trabalho do Diego como apoiem também a Limão com Mel apoiem o trabalho de todas as pessoas ele merece não vamos apenas nesse momento de auge dizer estou do teu lado verdadeiro amigo aquele que permanece sempre estamos juntos meu irmão você e sua esposa moram no meu coração um grande abraço e vem novidade a gente vai estar fazendo muita coisa juntos se Deus quiser meu irmão aproximadamente eu não pedi dispensado da Limão com Mel eu não choraminguei eu não as notas bem parecidas se eu fui pego de surpresa sim mesmo porque eu posso dizer isso eu passei 10 anos trabalhando na banda em que eu sempre fui fã eu não sei se eu sou o maior fã da Limão com Mel mas com certeza um dos e mesmo lá durante esses 10 anos eu não deixei de ser fã eu era funcionário cantor produtor compositor e fã eu vibrava com o que eu fazia lá e com o que os meus colegas também faziam tanto os músicos quanto os grandes cantores com quem eu trabalhei foram muitos e muitos e muitos e muitos grandes cantores que passaram pela Limão na minha espada na minha estadia e por último eu tive o presente de Deus que foi trabalhar com a Adi Mandrade por aproximadamente mais de 4 anos quase 5 anos e eu sinto muito não poder me despedir dela e do público num show gostaria muito que fosse assim num show diante do público ou diante das câmeras enfim cantando a última música e podendo de alguma forma passar esse esse bastão pra ela que fica e que vai sim conduzir muito bem ao lado de Edson Lima a história da Limão que já vem sendo muito bem escrita por todos esses anos da história da banda a banda vai fazer 30 anos gente não é pouco tempo não é muito tempo desses 30 anos que a banda vai fazer eu fiz parte de 10 deles uma década um terço da história da Limão com Mel eu estive lá encontrei grandes artistas nos palcos nos camarins no backstage como chama e e é isso Adi Mandrade se você ainda estiver aí o meu sentimento é esse é um sentimento de despedida que trava muito trava muito cara eu estou me segurando aqui ao máximo pra não me desmanchar aqui e eu queria muito cantora poder dar aquele abraço do final do show que a gente sempre dava poder pegar na sua mão e nesse momento passar adiante toda a minha energia e a minha torcida pra você e pra Edson o motivo da minha saída não foi pela minha vontade eu não pedi pra sair eu fui convidado a participar de uma reunião em que tinham três pessoas presentes eu e mais duas pessoas por motivo de ética eu vou preservar o nome das pessoas e não vou entrar em detalhes do que foi mencionado lá mesmo porque as informações não chegaram pra mim de forma integrais né na íntegra eu fui informado apenas de alguns pontos que eu precisava saber então é sobre eles que eu vou falar então a reunião se deu foi muito rápida e eu fui comunicado que com a volta de Edson os escritórios que farão parte desse consórcio dessa dessa vinda dele né que são alguns escritórios mais alemão com mel certo as pessoas envolvidas os escritórios envolvidos queriam manter apenas uma voz masculina né e com a vinda de Edson é óbvio é natural que a voz que foi escolhida para continuar no projeto é a dele foi a dele e de que a partir desse momento né do início desse projeto os meus serviços não iriam mais ser necessários então dessa forma de forma tranquila de forma de forma direta foi comunicado pra mim que eu não faria mais parte da banda e fui dispensado da limão com mel então deixando bem claro deixando bem claro e essa pergunta foi feita foi feita junto com outra pergunta bastante parecida se foi você pediu pra sair ou você foi demitido então meio que respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo é não eu não pedi pra sair eu queria muito fazer parte desse momento inclusive assim como muitos de vocês eu também de alguma forma fui pego de surpresa essa reunião aconteceu alguns dias atrás né já tem alguns dias que eu estou sabendo dessa informação mas por uma questão ética eu não comuniquei de forma antecipada porque queria dar a oportunidade da banda fazer a publicação primeiro fazer o seu comunicado assim como me foi feito me chamaram comunicaram que meus serviços não seriam mais necessários eu fui dispensado desde então e aguardei que a banda fizesse o comunicado oficial para só assim eu me manifestar que foi o que aconteceu hoje então se muitos de vocês ficaram surpresos com a com a minha saída eu estou aqui para ser transparente né dizer a verdade nada além da verdade porque é a verdade que nos libertará né então é isso o motivo da minha saída foi como é que eu poderia dizer foi isso que eu acabei de explicar não se fazia mais necessário a minha permanência como voz masculina uma vez que apenas a voz de Edson ficaria a decisão foi passada para mim eu aceitei eu respeitei eu não choraminguei eu não corri atrás eu não bati na mesa eu não gritei e no momento do comunicado eu apenas aceitei o que Deus estava preparando para mim que era gente eu sabia sabia e é de direitos em geral a equipe técnica a produção e a direção da banda o nome dele no coração dos fãs da banda e a todos os músicos integrantes em geral a equipe técnica a produção e a direção e a direção da banda aos empresários aos empresários que vendem Limão Comer em todo o Brasil me dei também uma oportunidade de futuramente mostrar meu trabalho seja lá qual for o projeto que eu for fazer parte ou banda ou carreira solo levem em conta esse tempo que eu passei na banda esses 10 anos e me contratem futuramente também porque eu vou precisar trabalhar ocupar a cabeça e fazer o que eu amo então empresários prefeitos secretários de cultura de eventos das cidades a todos os enfim parceiros de marcas que tiveram comigo até aqui ao pessoal da Uzi do Mano que me apoiou até aqui aos meninos da da Nutriforce Brasil aos meninos do Natal cara muita gente eu não vou perdão eu não vou falar porque são muitas pessoas mas as marcas que acreditaram em mim que mesmo não fazendo mais parte da Aleman ainda assim estão comigo são várias várias pessoas vieram falar comigo mais cedo e ao longo desses dias que souberam não por mim mas que souberam de alguma forma e prestaram apoio solidariedade e disseram que vão estar comigo mesmo assim então é isso todos vocês eu não vou conseguir mais falar muito a